Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Acesse pelavida.redevida.com.br e faça o seu cadastro. Olá, amados filhos e filhas de São José. Hoje, no Dia do Senhor, queremos aqui, com São José, rezar as suas glórias. A humildade deste homem é tornada glória, a sua justiça é tornada glória. Os seus sonhos são os sonhos de Deus. E tudo aquilo que ele derrama do céu a cada um de nós, se manifesta em momentos como esse, em que reconhecemos sim o seu lugar como grande intercessor no céu, junto com Nossa Senhora, a seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Rezando o Terço das Glórias de São José, nos unimos em oração com toda a igreja. E essas 33 ejaculatórias a ele dedicadas, lembram também que cada um de nós é chamado a viver a santidade, a justiça, a promover a paz, a cuidar do Senhor, da sua palavra. Rezemos. Vamos agora rezar o Terço das Glórias de São José. Eu convido você a colocar cada uma das suas intenções. Quero rezar com você, quero rezar também para você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Numa primeira Ave Maria, queremos rezar a Nossa Senhora, Mulher Amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma segunda Ave Maria, queremos rezar para Nossa Senhora, Virgem Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa terceira Ave Maria, queremos lembrar. Maria, Nossa Senhora, a Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro Mistérios das Glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos, ilustre filho de Davi, valei-nos, luz dos patriarcas, valei-nos, esposo da Mãe de Deus, valei-nos, guarda da Virgem Maria, valei-nos, provedor do Filho de Deus, valei-nos, zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos, chefe da Sagrada Família, valei-nos, patrono universal da Santa Igreja, valei-nos, pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos, amigo dos anjos, valei-nos, glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No segundo Mistérios das Glórias de São José, nós lembramos São José no silêncio, é mestre da vida interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos, José Castíssimo, valei-nos, José Prudentíssimo, valei-nos, José Fortíssimo, valei-nos, José Obdentíssimo, valei-nos, José Fidelíssimo, valei-nos, Espelho de Paciência, valei-nos, amante da pobreza, valei-nos, modelo dos trabalhadores, valei-nos, honra das famílias, valei-nos, guarda das virgens, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério das glórias de São José, vemos São José nas atitudes, valente guerreiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos, sustentáculos das famílias, valei-nos, alívio dos miseráveis, valei-nos, esperança dos doentes, valei-nos, patrono dos moribundos, valei-nos, terror dos demônios, valei-nos, esperança dos idosos, valei-nos, conforto para os enlutados, valei-nos, protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos, modelo de pai, valei-nos, nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11-4200-8080. Música 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 Música